Vê seu olhar Seu olhar de festa De farol de moto Azul celeste Me ganhou no ato Uma carona Pra lua Te arrastei Estradas desertos Botecos abrindo E a gente vindo Brindando cerveja Como se fosse champanhe Todos faróis Me lembram seus olhos Nuno a viajar Entre lençóis Teu corpo fica a dançar No meio do nosso jantar Hoje vai Aventurar Toda cidade A te procurar Todos lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira no mar Todos faróis Me lembram seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo fica a dançar No meio do nosso jantar No meio do nosso jantar Luz de vela Aventurar Por toda cidade A te procurar Todos lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira no mar Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto